Então como Arão era um mediador espiritual entre o povo e Deus, entre Deus e o povo, nós temos hoje um único mediador, que é Jesus Cristo, como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aquele que se fez homem, aquele que desceu lá do céu, se fez homem, morreu por nós, ressuscitou. E estará à direita do Pai. Não existe nenhuma outra pessoa que fez isso, que tenha descido do céu, nascido na terra como homem, que tenha dado a sua vida em nosso lugar, na cruz, que tenha ressuscitado e esteja à direita do Pai. Não tem outra pessoa, só Jesus Cristo. Agora o número 3, o sumo sacerdote. As nações que estavam ao redor dos hebreus já conheciam o serviço sacerdotal. Os sacerdotes nunca receberam nenhuma herança de terras quando as tribos entraram na terra prometida, pois a sua recompensa era servir ao Todo-Poderoso. Eles eram sustentados pelas ofertas e os sacrifícios levados ao tabernáculo. Viviam de modo simples e dependiam única e exclusivamente da obediência e fidelidade do povo ao trazer seus dízimos. Números 18, 3 a 32. Então veja bem, esses sacerdotes, eles eram conhecidos. Já haviam sacerdotes, por exemplo, Melquisedeque, sacerdote. Vamos ver que já existiam sacerdotes. Agora, esse sacerdócio no templo, ou antes do templo, como agora nós estamos falando, no tabernáculo, no serviço do tabernáculo, não existia, porque o tabernáculo não existia antes. Então agora, esse serviço do sacerdote ficou sendo conhecido entre as nações. E esse sacerdote não tinha direito a ter herança, ou seja, ele não iria possuir terras, aquele setor grande de terras que as outras tribos receberiam. Não, ele receberia 48 cidades. Então veja bem que eles teriam lugar para seus familiares morarem, mas eles não teriam as posses, aquelas terras que as outras tribos receberam. Então, eles viveriam exclusivamente para Deus. Eles não teriam direito a herança humana, terrena, mas teriam direito a uma herança eterna com Deus. Eles serviriam a Deus. Esse era o presente que eles receberiam, que aos olhos humanos, aos olhos materiais, significava receber menos que os outros, significava ter menos, significava ser pobre. Agora, aos olhos de Deus, aos olhos espirituais, significava ter as maiores riquezas que um ser humano pode ter, que são as riquezas espirituais. Então, eles estariam garantidos de que a sua herança era superior a todas as outras heranças, porque eles teriam o trabalho direto com Deus e para Deus. E, na vida eterna, receberiam a sua recompensa. O problema grande é hoje aqueles que servem ao ministério enxergarem isso. Enxergarem que o principal são as riquezas espirituais e não as materiais. Então, o seu sustento era tirado de onde? Dos dízimos, das ofertas e dos sacrifícios de animais que eram levados ali. Então, eles tinham a carne que recebeu ali todo dia para fazer sacrifício, uma parte era deles. E, também, os dízimos que eram levados, as ofertas que eram levadas, também eles adquiriam isso para eles, para o sustento deles. Então, os levitas recebiam o dízimo e passavam para Arão e seus filhos. E, ali, tudo, então, fazia a entrega de cada um, o que era para cada um, dentre o sumo sacerdote, seus filhos e os levitas em geral. De que maneira era feito isso? De maneira que todos recebessem igualmente a sua parte, todos tivessem igualmente o seu sustento. Então, não tinha ninguém enriquecendo, mas também não tinha ninguém passando necessidade. Todos tinham posses. Todos tinham condição de viverem sem passarem por necessidades. Parte 2, a edumentária do sacerdote. Tópico 1, a túnica de linho e o éfode. Tópico 2, o urim e tumim. Vamos ver, então, o tópico 1, a túnica de linho e o éfode. As vestes do sacerdote deveriam ser santas. Êxodo 28, 3. Eles não poderiam se apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. O linho fino apontava para a pureza, perfeição e justiça de Cristo. Nosso sacerdote. Segundo a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, o éfode era um tipo esmeralda de aventão bordado, unido nos ombros e ligados com uma faixa na cintura. No éfode havia duas pedras de ônibus com os nomes das doze tribos. Arão deveria levar e apresentar diante de Deus as doze tribos de Israel. Cristo carregou sobre si os nossos pecados e os apresentou diante do Pai. Sobre o éfode estava o peitoral contendo doze pedras preciosas com os nomes dos doze filhos de Israel. Esta peça ficava sobre o coração de Arão, o sumo sacerdote. Êxodo 28, 15, 17, 21, 29. Então veja bem, os sacerdotes tinham vestes especiais. E o sumo sacerdote, uma veste mais especial ainda. Veja bem que esses sacerdotes não poderiam prestar um serviço ali no tabernáculo vestidos de qualquer maneira. Isso deve ensinar para nós muita coisa. Se nós olharmos hoje aí para o tipo de vestes que estão usando ministros de Deus, nós deveríamos aí ter pelo menos um senso de noção do que é que nós estamos fazendo aqui. Porque tem pessoas que celebram a santa ceia aí de bermuda, de camiseta, sem nenhum tipo de reverência. Há pouco tempo agora nós vimos aí uma rede de telesão grande aí fazendo aí uma ceia como se fosse uma brincadeira. Então a ceia não é apenas uma ceia, é uma santa ceia. Essas coisas de Deus não são brincadeira. É preciso haver reverência. E se Deus colocou vestes especiais para Arão usar, significa que aqueles que servem a Deus, aqueles que são chamados para o ministério, escolhidos para o ministério, devem também priorizar o seu modo de vestir-se. Vestir-se de maneira santa, irrepreensível. Não quer dizer que ele vai se vestir como qualquer outro, não. Quer dizer que ele vai se vestir diferente. Então devemos tomar cuidado com isso. Então por que daquele linho fino? Significava a pureza de Cristo. Um linho branquinho, fino, bem feito, aquela roupa especial. Por que? Estava representando ali a pureza de Cristo. Estava ali representando a santidade de Cristo. Estava ali representando diante do povo uma maneira diferente, santa, de se apresentar, de estar em comunhão com Deus. Então essa roupa tinha aí uma parte chamada éfude, que tinha duas pedras, cada pedra com seis nomes de tribos de Israel. Uma pedra com seis nomes, outra pedra com seis nomes. E também tinha ali outra parte que tinha ali as doze pedras representando cada uma uma tribo de Israel. Então esse sacerdote sempre estava ali na presença de Deus, apresentando Israel diante de Deus. Agora Jesus Cristo se apresentou diante de Deus e sempre em favor de cada um dos homens. Ele fez um sacrifício por nós todos. E nós vemos em Hebreus aí, dizendo assim, Eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Então isso vai ser realizado quando houver o arrebatamento da igreja. Nós todos seremos apresentados a Deus e dizendo, Aqui estão os filhos, ou seja, aqueles que aceitaram o meu sacrifício. Esse peitoral que Arão usava com as doze pedras ficava sobre o coração de Arão, significando o amor que Deus sente pelo povo, pelos homens. Então Arão guardava ali no peito, colocava no peito as doze pedras de Israel, significando então que Deus amava o seu povo. Assim Cristo, quando entrou no céu, ele entrou levando as marcas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado, no lado do coração, indicando que ele estava ali e ele ofereceu o sacrifício em nosso lugar. E ele estava levando-nos para o Pai. Todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus Cristo e acredita que ele morreu, mas ressuscitou, então recebe a salvação, o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, porque ele é apresentado diante de Deus, porque aceitou o Filho de Deus como o único Senhor e Salvador. Então Deus prova que nos ama, dando o melhor que ele tinha, o seu único Filho para morrer por nós, em nosso lugar. Vamos ver aí o Urim e Tumim, que é o tópico 2, êxodo 28 e 30. Eram pedras que os sacerdotes utilizavam na hora de tomar decisões. Eles deveriam carregar essas peças junto ao coração, mostrando a importância delas. Isso nos mostra que nossas decisões devem ser tomadas de acordo com a palavra de Deus. Então existe aqui muita discussão em torno do Urim e Tumim. Então alguns dizem que o Urim e Tumim aqui significa que o sumo sacerdote, ele tinha aí revelações especiais de Deus que diziam, quando ele fosse consultado sobre qualquer questão, então essas revelações viriam a ele ou para indicar que poderiam ser feitas ou para indicar que não poderiam ser feitas. E também para revelar se deve-se fazer alguma coisa ou não se deve fazer. Deve-se ir a algum lugar ou se não deve ir. Então alguns acreditam assim, colocam espiritualmente. Eu creio que esse modo espiritualmente é o modo que hoje Deus faz. Então vem a revelação de Deus para aquele que está no ministério, que tem comunhão com Deus. Vem a revelação de Deus de como fazer, de onde ir, de que maneira fazer. Então vem a revelação. Agora, no Antigo Testamento, eu creio que além de ter essa revelação, mas para pouquíssimas pessoas que Deus chamou e escolheu, existiam essas pedras que elas indicavam o que Deus queria fazer quando Deus era perguntado a respeito disso. Então, não sabemos ali se a pedra brilhava, que alguns indicam assim, que a pedra que dizia assim, ou a pedra dizia não. Uma pedra dizia sim, outra pedra dizia não. Então, uma pedra dizia, brilhava, dizia sim. Urim, tumim, se brilhava, dizia não. Então, nós não sabemos como funcionava direito isso, mas sabemos que existia. Nós podemos ver até que os apóstolos, quando começou a igreja, eles, antes de receber ali o batido com o Espírito Santo, eles ainda tentaram fazer da mesma maneira. Tiraram sortes para saber se colocavam um ou outro para preencher o lugar de Judas que havia se suicidado. Então, eles queriam colocar um outro apóstolo e tiraram sortes. Talvez indicando aí que no passado de Israel exatamente assim que se fazia. então, nós cremos que pode ser que essas pedras indicavam aí alguma coisa a ser realizada dentro da vontade de Deus. de Deus. Então, Vamos lá.